Esse problema de imigrantes e refugiados na Europa é um problema que me impressionou. Eu vim de lá há uma semana e vi não só na Alemanha, mas muito mais em Paris, pelas ruas. Paris me chocou. Brasileiros mais, eu diria, mais revoltados diziam que Paris virou um lixo, porque a delinquência nos subúrbios aumentou de uma maneira impressionante e o número de pessoas que pedem esmolas, atrás de fotografia, inclusive, várias mulheres de origem árabe com a roupa delas, deitadas com a cabeça coberta com a burca e pedindo esmolas na Champs-Élysées, em frente à Notre-Dame, junto da Tour Eiffel, no Museu do Louvre. Então nesses lugares é chocante. Agora, é um problema humano que nós temos que ter sensibilidade para ele. A Europa está pagando o preço do colonialismo. O que ela fez com a África, ou as potências colonialistas, principalmente Inglaterra e França, e também Portugal, na África, fizeram, eles estão recebendo hoje todas, digamos, todas as consequências de décadas e décadas de exploração colonial e que é muito difícil encontrar. A Alemanha talvez tenha a melhor solução, que é tentar estabelecer progressivamente cotas e integrá-los, ensinar, eu vi o que foi feito na Alemanha, por exemplo, que recebeu da fronteira com a Áustria milhares de pessoas na semana que eu estava lá. com a Áustria milhares de tricin , perfeita política, um creche atrás e que sou ta naочь pessoal.